A Fazenda do Futuro é a nova empresa da carteira de investimentos da cantora Anitta. A startup brasileira fabrica proteínas que imitam o gosto das carnes animais, usando apenas ingredientes vegetais. Em uma rodada de investimentos, divulgada em novembro do ano passado, a empresa chegou ao valor de mercado de 10,6 bilhões de reais. Hoje, atua em 30 países, 7 deles na América Latina. Segundo Anitta, a tecnologia de alimentos veio para ficar e ela considera que o setor é o futuro da alimentação, com um crescente número de veganos e vegetarianos. Vale destacar que o rebanho bovino corresponde por 17% de todos os gases de efeito estufa do país, segundo a estimativa do Observatório do Clima. Siga bem informado, nos acompanhe e se inscreva no nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1.